Estou fazendo um teste para o meu cicloturismo, eu vou usar essa garrafa aqui da boca bem larga, eu vou salgar a carne, vou colocar aqui dentro, aí vou guardar, fechar daqui, como é salgada sabe como é que é, vai saindo água, vou jogando fora para poder utilizar, então estou fazendo alguns testes antes. Vamos ao que interessa para a gente ver como fica. Não deixe de se inscrever no meu canal e acione também o sininho para ter novidades. Eu tenho aqui um pedaço de pernil, normalmente deveria ser carne de boi, para fazer carne seca, vamos fazer com carne de porco porque é o que tem a guia, fazendo um teste, porque na estrada a gente vai ter pernil, vai ter o que aparecer, até frango para fazer isso aí. Vou tirar o osso, é lógico, então vamos lá, o esquema é cortar em fatias, assim ó, em fatias para poder colocar dentro do litro. O sal já coloquei aqui, é que eu esqueci de filmar, esqueci de apertar o botão, olha aqui, está bem salgado, um pouquinho só para, vamos dizer que eu, então a ideia é esta, você coloca dentro do vidro aqui e depois você põe o bagageiro e leva embora, porque o sal não vai deixar estragar. Vamos colocar ele no vidro, pode pôr de qualquer jeito. Então, essa é a ideia, a carne está salgada aqui, ela vai soltar água, aí eu vou jogar água fora, ela vai secando e vai durar uns três, quatro dias sem geladeira. Bom dia, agora é amanhã, no outro dia, foi ontem à noite, é o cabelo. E de ontem para hoje, olha o tanto de água que saiu. Bom, então, olha o processo, o processo agora é tirar essa água daqui ó. Nesse momento, se você estiver na bicicleta ou já dá para começar, você vai usar, por exemplo, alguma coisa que tenha um ganchinho aqui ó, a minha espápula, tem um ganchinho aqui, você vai pegar uma carne aqui, entendeu? Uma carne aqui, vou pegar agora, né? E vai pegar uma outra vasilha, você vai fazer por volta do meio-dia, mais ou menos, 11 horas e agora de manhã cedo. Uma vasilha com água, você coloca a carne aqui, fecha. Esses potinhos de maionese, ele é muito resistente. Eu uso esses potinhos para fazer meu seco no turismo. Fazer, guarda ele quando você tiver. Eu uso para colocar arroz, feijão, coisas secas, né? Mas também água, olha. Você põe a carne salgada aqui, ela vai dessalgando. Quando você chegar no local de acampamento, já está perfeito para poder fazer. Faz com arroz, fazer frito e assim por diante. Então, o processo hoje é esse aqui ó. Então, beleza pura. Tchau, tchau.